Passo a palavra agora ao canselheiro do Brasil. Estamos reduzindo desigualdades, nos posicionamos de maneira decidida no caminho da erradicação completa da pobreza absoluta. Conseguimos promover cada vez mais o desenvolvimento sustentável, com inclusão social e o respeito aos direitos humanos em todos os seus aspectos, políticos, sociais, econômicos, culturais e ao meio ambiente. Temos aumentado muito o nosso diálogo. Há no continente diversos mecanismos de integração e de consertação que se reforçam mutuamente e que desenham um panorama de crescente articulação dos países em uma atmosfera de respeito recíproco entre todos, grandes ou pequenos, independentemente de seu nível de desenvolvimento. Sobretudo, temos avançado na América do Sul em nossos objetivos de integração econômica, comercial, social, cultural e política. Senhor Presidente, o hemisfério americano apresenta também grandes desafios que requerem, em muitos casos, ação consertada e multilateral com o uso pleno dos mecanismos regionais e subregionais. E é nesse contexto que eu queria felicitar a liderança da Guatemala, do presidente Pérez Molina e sua chanceler Carreira, por haver suscitado o tema do flagelo que representam as drogas em nossa região. Há um amplo consenso de que a visão do problema das drogas, caracterizada pela ênfase na repressão, tem revelado sérios limites. Hoje, a maior abertura para outras visões que buscam ações voltadas à prevenção, à redução da oferta e aos esforços de contenção da demanda. Saúdo a apresentação feita pelo secretário-geral da OEA do Informe sobre o Problema das Drogas na América, que representa o início de um debate sobre o tema, cujas conclusões caberão aos Estados-membros. Mas eu vejo com satisfação que a declaração política de Antígua é plenamente compatível com os princípios, as normas e as políticas que orientam o governo brasileiro na questão das drogas. Salienta, por exemplo, a necessidade de um enfoque integral e de respeito à observância dos direitos humanos, bem como ao princípio da responsabilidade comum e compartilhada entre os países das Américas. O Brasil tem, de fato, praticado uma política sobre drogas de enfoque integral, com foco no indivíduo, com respeito aos direitos humanos e em linha com as Convenções das Nações Unidas. Usuários e dependentes não estão sujeitos apenas de privação de liberdade, mas somente a medidas socioeducativas. A repressão ao tráfico está presente, mas não se faz em detrimento de aspectos igualmente importantes, como a conscientização da sociedade, a recuperação de dependentes e assistência aos familiares das vítimas. Falar de um enfoque integral significa incorporar de forma efetiva as questões de saúde pública e os aspectos socioeconômicos à estratégia de combate às drogas. Senhor presidente, entre os temas que ocupam a nossa atenção nessa Assembleia, destaca-se o processo de reforma do sistema interamericano de direitos humanos. O Brasil considera o sistema interamericano de direitos humanos uma conquista dos povos da região e um instrumento inestimável na defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais em nosso continente. Nosso hemisfério mudou, são novos os desafios e as conquistas alcançadas. Foi-se evidenciando que esse sistema poderia e deveria ser aperfeiçoado para adaptar-se às condições de uma região na qual o Estado de Direito passou a ser a regra, não a exceção. E foi com esse espírito construtivo de preservar as conquistas alcançadas e de adaptar o funcionamento do sistema a uma nova realidade que o Brasil se engajou no processo de reforma. Foi o que tornou possível na Assembleia Geral Extraordinária de março passado em Washington alcançar um marco importante sobre o signo da reconciliação no contínuo processo de fortalecimento do sistema. E foi também nesse espírito que a presidenta Dilma Rousseff decidiu lançar a candidatura do senhor Paulo Tarso Vanucchi a uma das três vagas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O senhor Vanucchi foi ministro dos Direitos Humanos durante o governo do ex-presidente Lula, durante o período do regime militar no Brasil, foi preso, vítima de violações e ao longo de sua carreira destacou-se como militante incansável da causa dos direitos humanos. Senhor presidente, não poderia deixar de citar a grande tarefa que teremos nos próximos anos de realizar uma abrangente reforma da OEA. A proposta de visão estratégica apresentada pelo secretário-geral Insulso em 2013 constitui um subsídio relevante para as nossas deliberações. A OEA deve fazer uma diferença real na vida das pessoas comuns e, para tanto, deve responder às demandas e aspirações de todos os países da região sem distinções. Terá um papel importante no processo de implementação dos resultados da Rio+, e eu saúdo a intervenção do presidente da Assembleia-Geral da ONU, Vukiremit, que sinalizou e enfatizou este aspecto. Mas o secretário-geral Insulso está certo também ao afirmar em seu relatório que as Américas são o continente mais pacífico do mundo desde a Segunda Guerra Mundial e que buscamos resolver nossos problemas juridicamente por meio da negociação, da mediação e da arbitragem. Não poderia, talvez, deixar de salientar que, para além dos temas relativos à segurança pública, convivemos ainda com alguns desafios. E eu mencionaria, nesse contexto, o seguinte. Queria expressar, em primeiro lugar, minha satisfação pela evolução positiva dos entendimentos entre o governo colombiano e as Farc. O Brasil está, como sempre, à disposição para ajudar, ainda mais no que for preciso, para o bom êxito desses entendimentos. Salto também a recente designação de Sandra Honoré, de Trinidad e Tobago, para o cargo de representante especial do secretário-geral da ONU para o Haiti. O hemisfério americano tem demonstrado sinais inequívocos de apoio, solidariedade ao povo e ao governo haitianos. E a MINUSTA, a única operação de manutenção da paz das Nações Unidas em nossa região, tem revelado grande êxito. E salto também a questão das Ilhas Malvinas e nosso chamado para negociações urgentes e construtivas entre a República Argentina e o Reino Unido. Na cúpula da CELAC, realizada em janeiro passado em Santiago, adotou-se comunicado especial sobre as Malvinas, que reitera o apoio aos legítimos direitos da República Argentina na disputa de soberania e destaca o interesse dos países da região na retomada das negociações entre as partes. Finalmente, não há lugar mais para embargos econômicos e financeiros unilaterais em nosso continente, senhor presidente. E reitero nosso chamado ao fim do embargo norte-americano a Cuba, eleita por consenso este ano para presidir a CELAC. Devemos ter presente sempre as consequências negativas ao povo cubano de décadas de embargo, situação esta prejudicada ainda mais com a recente e injustificada inclusão de Cuba pelos Estados Unidos em sua lista de países que patrocinam o terrorismo internacional. Reafirmo que o Brasil rechaça a elaboração unilateral de listas acusando Estados de supostamente apoiar e compatrocinar o terrorismo ou outras listas unilaterais, pois entende que tais listas não encontram lastro no direito internacional e vão em sentido contrário ou que entendemos ser o nosso propósito comum, que é o de fortalecer o multilateralismo. Estou certo de que, inspirados pela harmoniosa arquitetura de Antígua, pela generosa hospitalidade guatemalteca, teremos oportunidade de avançar ainda mais em direção aos objetivos que nos unem. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.